Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Ainda querido, taxas fora do padrão do Nubank chamam a atenção do mercado Prejuízos crônicos e juros altíssimos são apontados como falhas por casas de análise É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje, no nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda Boa tarde Leandro, meu nome é Joel Silva, da cidade de Diadema, São Paulo Sou inscrito e membro do canal Já conheço o Leandro faz quase um ano Seguindo as orientações dele, saí do varejo do Santander E consegui virar Van Gogh, tem o Elite Platinum Então tudo que ele fala realmente a gente seguindo direitinho consegue mesmo Então Leandro, muito obrigado por tudo Você é 10 cara, valeu mesmo meu rei Obrigado a todos amigos, membro da nossa família Alta Renda Um abraço a todos Gente, Nubank deu uma nota para a imprensa, vamos a ela aí A startup financeira do cartão roxo Nubank ainda é a fintech queridinha do mercado financeiro Mas seu crescimento ao acelador é a última compra da corretora Easy Invest Forçou o mercado a analisar com lupa seus balanços e movimentações Afinal, o peso da fintech é cada vez maior no sistema financeiro nacional E muitos não estão satisfeitos com o que estão vendo Dois pontos, prejuízos crônicos e altas taxas de juros Uma das casas de análise, a Capital Research Avaliou o que pode ser um risco investir por meio da fintech Isso porque o banco digital só tem conseguido um alto índice de basileia Padrão do mercado para avaliar a solvência de uma instituição financeira Porque tem recebido recorrentes aportes de investidores Segundo os analistas, será difícil reverter o prejuízo de R$ 95 milhões do primeiro semestre O que prejudica o longo prazo da companhia Bem, gente, vocês estão vendo aí que foi dado para a Veja Junto às informações de economia, no caso, para esta revista Onde especialistas colocam aqui em cheque, no caso, o prejuízo do Nubank E que é um risco, no caso aqui, fazer investimentos na fintech No entanto, desde quando começamos a divulgar o Nubank aqui no canal A gente sempre comentou que o Nubank é estratégico Então, sabe e sabia que ele daria prejuízo aos longos anos da sua sobrevivência aqui no país Uma porque, vocês sabem muito bem, que para manter um cartão de crédito Sem unidade, com benefício pela bandeira Usar o cartão totalmente grátis, sem cobrar emissão do cartão Sem cobrar remissão do cartão Ter uma conta digital totalmente grátis E bancar todos os custos operacionais, administrativos, entre outros Realmente, o que diz a nota aqui, leva-se então a esse momento Que o Nubank está vivendo O Nubank tem certeza, ele sabe o que está fazendo Ele sabe que, por mais alguns anos, com certeza Vai continuar dando prejuízo Uma porque esse modelo de expansão exponencial Que o Nubank vem fazendo Já está realmente no seu radar Então, eu, Leandro, agora é a minha opinião Eu não vejo perigo Em investir numa fintech Que está crescendo da forma que o Nubank está crescendo Uma porque, vamos supor que o Nubank colocaria a venda à sua fintech Outras instituições financeiras, com certeza gostariam de pegar o Nubank Como já teve lá no passado, outras instituições querendo comprar o Nubank Agora, cada um sabe realmente onde que deve investir o seu dinheiro Onde deve aplicar a sua receita financeira Em uma instituição como o Nubank, que vem crescendo todos os meses Todos os dias são milhares de clientes querendo abrir uma conta e ter um cartão de crédito do Nubank Então, é uma fintech realmente que deu certo É uma fintech que buscou atingir esse pico, esse cume Chegar ao cume de sucesso que é o Nubank Tem know-how? Tem know-how porque o Nubank foi a primeira fintech Uma empresa a trazer um modelo de cartão como esse para o Brasil E fez com que as demais instituições buscassem então esse mesmo patamar E tentar fazer com que o Nubank tivesse um rival E várias fintechs tentaram e não conseguem chegar próximo do Nubank Você pode ver que nasce uma fintech aí para combater o Nubank E não passa na casa dos 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões de clientes O Nubank está com mais de 30 milhões Agora, recentemente comprou a Easy Invest a corretora Que vai trazer mais uma força gigantesca para o Nubank Então, o Nubank realmente não estaria fazendo isso Sabendo que pode ir lá no final acabar Não, ele sabe o que está fazendo Então, eu vejo assim O Nubank tem know-how O Nubank tem e sabe o que está fazendo E eu não vejo eu, o Leandro, você colocando dinheiro lá E ter o risco de perder o dinheiro A não ser que você fizer investimentos Em corretora, como agora a Easy Invest Em alto risco, em bolsa de valores Se você não souber trabalhar Mas fora, aplicando em renda fixa como o Nubank tem aí Que é o CDBs Não vejo nenhum problema com isso E eu, o Leandro, no caso, tá certo? Lembrando que nós nem estamos incentivando vocês A fazer investimentos Nem mesmo abrir conta ou pedir cartão na conta do Nubank Tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo E ver nosso quadro As rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fiquem bonitas E aí E aí E aí E aí